Bora galera, tudo pronto pra Flamengo Internacional, lembrando que o jogo é domingo, 4 horas da tarde, o Flamengo tá cheio de novidades, uma das novidades importantes, né, importantíssima, que não pode deixar aqui de ressaltar, que é o retorno do Luiz Araújo, o atacante Luiz Araújo, que tá de volta aí, a velocidade pura no Flamengo, junto com o Gonzalo Plata e o Bruno Henrique, vai fazer um estrago grande, né, temos ele de volta, vai pro jogo, tá relacionado inclusive pro jogo dentro do Internacional, vamos ver aqui como foi o treinamento, né, de hoje, e qual vai ser aí as novidades pro Flamengo dentro do Internacional. Ao final do vídeo eu passo todas as informações pra vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esquece de deixar aqui, like, se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, Flá TV, o link vai estar na descrição, se você é partena da Flá TV, uma das maiores TVs do clube do mundo, vamos lá ajudar o Flamengo se tornar número 1. Sem delongas, vamos pro treinamento. O Flamengo realizou mais uma atividade de olho, é claro, no confronto contra o Internacional domingo, no Maracanã. O Flamengo realizou mais uma atividade de olho, é claro, 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 é claro. Tudo o que eu faço faz, é so instinctive e mais preocupante. Cada palavra eu mexa, é so descriptive como an adjetiva. Eu tenho um Obviously At debates contra os não tem as pessoas que patentes. É positivo quando você deve ter quando fica nessa parte de trigo. Eu tenho uma garantia, com a są por relating tudo, muitas são das, ansa das girdas, banda tę查, propaganda. É hörtada, serait片 por real eoda, mano, mas eu não sei se acerta que a última putança quer arra. And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior Interior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains that last And to believe in what you got, it was... And today, it's a little different in the activation of the players here in Nindurubu A heat that involved fast raciocinio and cognition So Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Esperamos que o próximo ano seja o auge da carreira do Felipe Luiz. Temos aqui prova de escalação, goleiro Rossi, aí os zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz, na lateral direita Wesley, na lateral esquerda Alexandro, aí Everton Araújo e Dela Cruz, lembrando que o Eric Pugá foi expulso no último jogo, ele foca o Flamengo e colocou Everton Araújo que está atuando muito bem. O Jesse mantido no meio, geralmente ele jogava pela ponta, vai ficar mantido aqui no meio, o Michael na ponta direita, o Bruno Henrique na ponta esquerda, e no ataque o atacante Gabigol que é um dos seus jogos de despedida, vai ser três últimos jogos aí. Inclusive o próprio Gabigol já acertou com a direção do Flamengo para ser o jogo de despedida diante do Vitória no Maracanã, que vai ser o último jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, o último jogo do Flamengo no ano, vai ser o jogo de despedida, igual o Flamengo vai apresentar os troféus que ele ganhou, toda a sua trajetória, toda a sua carreira. Infelizmente chegou ao fim o ciclo de Gabigol no Flamengo, não só por parte do Flamengo, mas também por parte por ele, as duas partes estão erradas, tanto a direção, depois todos esses embrolhos, esses problemas, também o Gabigol que acabou se excedendo em algumas atitudes, os dois tem culpa. A única que não tem culpa aqui é o torcedor do Flamengo que foi feito de palhaço, mas em relação a Gabigol e a própria direção, os dois agiram errado, ninguém é maior do que o clube e vida que segue. O Flamengo inclusive já traça um novo perfil para poder substituir o Gabigol com características do Pedro, mas semelhante também com o Gabigol para poder conseguir fazer uma dupla junto com o Pedro. Lembrando que o Pedro só volta no mês de maio. E em relação também ao Rascaíta, que inclusive já está fazendo treinamento fisioterápico, já está acelerando o processo e provavelmente já vai estar em janeiro à disposição na pré-temporada do Flamengo, ao qual o Flamengo vai fazer nos Estados Unidos. Está bom a pré-temporada nos Estados Unidos, inclusive tem até os murmuros, vamos dizer assim, conversando os bastidores que o Flamengo está tentando acertar um jogo diante do Miami, o time do Leonel Messi para fazer uma espécie de amistoso de preparação para o mês da temporada do Flamengo. Lembrando que esse ano, o próximo ano vai ser muito difícil, vamos ter o Super Mundial de Clubes, ao qual os campeonatos regionais vão ser antecipados, vai ser um pouco mais curto. O brasileiro também vai começar um pouco mais cedo, vai ter inúmeros e inúmeros jogos. O desgaste vai ser maior, o Flamengo precisa fazer uma boa preparação física, precisa fazer um bom investimento em jogadores para poder conseguir ter um baita de um elenco, um elenco mais encorpado, mais forte, e uma boa preparação para poder aguentar a temporada que vai ser insana no próximo ano, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo, se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos e direitos autorais, Flá TV, o link vai ter na descrição. Vale.